Oi, gente! É... Ui, que frio! Agora são oito e... Pouquinha, oito e dez, oito e onze da manhã. Então, indo lá pra Capão, lá na praia, vamos almoçar na avó e... Depois, mais tarde, de tarde, provavelmente umas três horas, vou lá na hotelaria ver o Domênico e, de repente, laçar com ele. A mãe tá aqui, ó, vindo aqui. Dá oi, mãe! Oi! Cheguei aqui na avó, gente. Ai, tô com só o osso. De novo. Gente, eu tava aqui desenhando o projeto do Galpão, o projeto da casa. Mas, enfim, vou ali no CTG agora, dá uma olhadinha no Domênico, que eu tô com saudade. Depois eu volto aqui, vou almoçar, umas duas e meia, mais ou menos, eu volto pra lá pra nós laçar um pouquinho. O Dodi tá aqui, penduradinho. E, Dodi, mais tarde nós vamos treinar, Dodi. Mais tarde. Agora vamos lá na avó, depois do almoço, mais tarde, a gente vem aqui de novo. Hoje o almoço é de fina chá. Ela continuou na frente, mas agora vai fazer a sua casa. Agora vai fazer a sua casa. Mas agora a gente vai mudar de nada, vamos abrir, é o valor da minha aula. Vamos se atracando. Gente, vamos lá para a telaria agora, já almoçamos, já comemos sobremesa, almoçamos, almoçamos, já coloquei a bombastinha, a botina, preciso comprar uma espora nova, ela tá quase quebrando já aqui, tá, gasta. Oi, mãe, olha, mãe, olha, mãe, olha, mãe, olha, mãe, mana, mana, olha, é a Maninha. Eu te conheço. Eu sou a mãe dela, tu não lembra de mim. Como que não me conhece? Eu conheço tu também. Claro. Mano que me conhece. Só que tu era menor. Eu já estive no YouTube, tem pela steak Upon. seu pai botou ele ali agora que estava arrumando eles estão trocando o amor e cuida aí já índio das missões do que resolvemos o negócio parece que eu falei que estava em Porto Alegre já vende aí ele tinha pedido a minha vida durante a semana mas eu trabalhei durante o dia sete é muito medo do que eles falam ele quer ir para mim é só me ouvi . 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 O Domenico vai ter um beijinho 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 Já está querendo anoidecer Nossa gente, isso aqui no rodeio Não tem nem espaço para caminhar de tanto acampamento O Domenico vai ter um beijinho O Domenico vai ter um beijinho O Felipe esteve aqui e agora voltou? Estava laçando Mas muito bom ali Não coloquei certo isso Está certo? Estranho Ela é o peito aqui Acho que está certo Eu não gosto dessas capas abertas por isso Eu me perco todo Está certo? Ela gosta daquelas outras Mas quando comprou essa aqui de emergência Não tinha da outra A do platinado é fechado Ela tem uma vermelha nova Coisa mais linda Só para rodar Nunca usou Era para os rodeios Estão bonitos, um vermelho vim para o platinar E ela é para ir Pronto, Domenico está de capinha Agora vamos voltar Né Dodi Tchau Tchau Dodi Gente, viemos aqui na avó Lavei as mãos Tocamos as coisinhas que faltavam Que a gente deixou aqui Agora estamos indo para casa No fim, ficou tarde Já está meio anoitecendo E eu estava esperando o pai Que o pai estava aqui em Capão também Que ele trabalha aqui e tal Fica aqui Aí A gente estava Tipo Ficamos de boa lá Né? Porque A gente queria ir junto Só que no fim ele acabou indo mais cedo E nós vamos ficar para trás E nós queríamos ir junto Por isso que nós estávamos esperando ele No caso ele não esperou a gente Aí ele foi E a gente ficou para trás Aí acabou que Demorou A gente ficou Até mais tarde Era para ele ter parado de laçar umas 5 horas Eu parei de laçar umas 5 horas Já Não sei Movimento tranquilo Quase nem tem movimento Atrás da gente ali pelo espelho também Não dá para ver nem sinal de vida Tá Tá de boas A mãe não gosta muito de dirigir de noite né mãe? Eu gosto muito Mas Tá bom que Não tem movimento Oh meu Deus Tô em casa Gente Gente É isso Quem gostou deixa o like Comenta aqui embaixo Que a câmera está suja Mas não vou limpar agora Se inscreva no canal Ative as notificações Para ficar por dentro de tudo que eu posto E é isso Tchau